Esta é uma sessão de hipnose pautada nos preceitos da lei da atração. Recomendo que ouça antes de dormir e ao acordar pela manhã. Você pode ouvir com os olhos fechados e relaxando ou poderá escutar a qualquer momento do seu dia, fazendo suas atividades rotineiras. Mesmo desperto, as estratégias de comunicação hipnótica que utilizo terão efeito em nível inconsciente. Desfrute da experiência e atraia tudo o que mais deseja para a sua rotina diária. O máximo deste conteúdo será extraído com os olhos fechados e relaxando. Preferencialmente ouça com fones de ouvido e sem interrupções. Dormir durante o processo é positivo e fará com que seu inconsciente trabalhe ainda mais intensamente para alcançar os objetivos. Se ouvir pela manhã, pode ser com os olhos abertos e fazendo sua rotina matinal. O máximo do resultado será alcançado depois de ouvir pelo menos 21 vezes. Prepare-se para atrair as melhores vibrações do universo. Se desejar, poderá fechar os olhos. É o momento de prestar atenção em si. Traga sua atenção para este momento. Nada mais importa agora. Apenas você. A sua própria respiração. As suas próprias percepções. Seus pensamentos. Seus pensamentos. Seu corpo. O som da minha voz. A minha voz em sua mente. A te acompanhar. A te acompanhar nessa jornada de autodescobrimento. Nessa jornada de autoconhecimento. Entregue-se a esse momento. Entregue-se ao relaxamento. Entregue-se a essa poderosa experiência de transformação para atrair o melhor, a lei da atração sendo instaurada aí dentro. O poder da lei da atração. Desligue-se de tudo o que não importa nesse momento. Simplesmente perceba a sua respiração. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta a sua respiração cada vez mais tranquila. Inspirando, expirando. Apenas perceba. Sinta. Inspirando, expirando. Isso. Muito bom. Sinta o ar que entra e que sai. O ar que leva a calmaria. Tranquilidade. Aí para dentro. Cada vez mais relaxado. Uma respiração que se tornará imperceptível gradativamente. Tudo o que você deseja é relaxar. Relaxar profundamente. Um mergulho profundo em sua essência. Em seu mundo interno. Como é bom. Como é bom estar próximo do seu centro. Uma conexão profunda. O conforto de estar nesse lugar. E poder relaxar. Simplesmente relaxar. Uma hipnose que te conduzirá para níveis cada vez mais profundos. 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 Apenas você. E isso é tudo o que importa. É tudo o que importa. Aproprie-se desse momento. Aproprie-se dessa experiência. Você pode. Permita-se. 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 Profundamente. Muito bom. Aproprie-se. Prepare-se para atrair as melhores vibrações do universo. Abra sua mente. Mantenha-se receptivo para as novas possibilidades. Cada palavra que ouvir terá impactos aí dentro. Cada nuance na comunicação falará diretamente com seu inconsciente. Cada ênfase que for dada terá um objetivo muito preciso. Tudo será absorvido pela sua mente ao máximo. Absorvido pelo seu inconsciente como algo verdadeiro e essencial. É tempo de preparar a sua mente para atrair o melhor. Preparar o seu mundo interno para absorver o melhor. É tempo de criar um ambiente interno acolhedor. Um ambiente interno preparado para receber o que de melhor o universo pode te oferecer. Um estado mental ideal para aprender, ressignificar, se transformar. Uma sintonia ideal para harmonizar o seu mundo interno. E preparado para essa nova etapa da sua vida. A vibração dos seus pensamentos e emoções gerará energia vital. Uma vibração que coloca a sua mente disponível para a transformação. Completamente disponível para a transformação. Neste momento. Neste exato momento. Em sua gênese, a sua melhor versão possível será gestada. A melhor versão de si mesmo será forjada aí dentro. E se expandirá a cada dia. Se expandirá ao infinito. O poder de ser você. O poder de ser quem deseja ser. Porque você pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É tempo de expandir a sua vida. É tempo de expandir as suas possibilidades muito além da sua imaginação. O mundo de novas possibilidades se abre para te receber. O seu inconsciente é poderoso e estará à sua disposição. O seu inconsciente será munido de diferentes ferramentas emocionais que abrirão portas. Portas de acesso ao seu centro. A sua essência. Portas de acesso ao poder transformador. Poderosos conteúdos que trarão ganhos exponenciais. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada de transformação. Atraia força. Atraia energia. Atraia boas vibrações. Deixe que cada palavra flua pela sua mente. Permita que cada pensamento siga seu caminho sem interrupções. O seu destino será guiado por você. É você no comando. E tudo. E tudo o que precisa fazer agora é permitir-se. Simplesmente permita-se. E deixe tudo fluir. Fluir livremente. Profundamente. E você estará pronto para receber. Você se tornará um ponto de convergência para tudo o que mais deseja. Porque você pode. É claro que pode. Muito bom. 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 Eu vou fazer para continuar mesmo. Até a próxima. Conta a próxima. Além da atração. E atraia o melhor. Para você. porque você pode é claro que pode muito bom muito bom é tempo de autocontrole autocontrole para a sua mente autocontrole para as suas escolhas mantenha-se sempre conectado com o seu centro e a sua mente inconsciente irá te auxiliar irá te dar suporte para que essa conexão permaneça para que essa conexão esteja sempre presente uma conexão que te sustenta que te alimenta cada vez mais comprometido comprometido com a sua lucidez comprometido com a racionalidade que habita o seu ser comprometido com a prudência a prudência que sempre pede para que você pense antes de agir pede que você vá com calma que faça as coisas em seu devido tempo dê tempo ao momento presente autocontrole como é bom evoluir como é bom ultrapassar limites superar desafios superar desafios que bom poder controlar a si mesmo que bom profundamente profundamente naturalmente tudo em você deseja que mantenha-se no controle de si tudo em você deseja que mantenha-se em seu centro o comando está em você cada vez mais consciente dos seus atos cada vez mais consciente dos seus próprios pensamentos a sua mente sabe que pensamentos deve pensar que sentimentos deve ter a sua mente sabe até onde você pode ir em que momento precisa parar olhar ao redor revisar uma consciência cada vez mais lúcida é preciso estar preparado para todas as situações preparado para as diferentes situações você no comando você no comando você no controle de si mesmo porque você pode é claro que pode é claro muito bom bom topa Amém. A lei da atração instaurada aí dentro. O poder de atrair. O poder de ser um centro de atração. A força do universo. A energia do universo. As melhores vibrações do universo ao seu redor. Em sua mente. Em seu corpo. Em sua vida. Acredite. A sua mente é poderosa. E você pode atrair tudo o que mais deseja. Acredite. Acredite. Você pode. Você é capaz de se transformar. Acredite. Você pode ir além. Esteja aberto para as novas possibilidades. O que farão parte da sua rotina diária. O seu inconsciente fará a parte dele. E você fará a sua parte. E tudo fluirá a seu favor. Você irá em busca. E o universo proverá esse encontro. Tudo o que mais deseja estará disponível para você. Hoje. Amanhã. Amanhã. E depois. E depois. Depois. O que você pode. É claro que pode. É claro que pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Se puder. Se puder. Poderá manter-se relaxando e dormir. E desfrutar dessa sensação ao máximo. Do contrário. Poderá despertar para a sua rotina diária. Tome o seu tempo. Com tranquilidade. E calmaria. Tome o seu tempo. Muito bom. Muito bom. Com enorme, amor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto